Uma boa noite, a nossa acolhida especial a cada um de vocês aqui presentes, de modo especialíssimo agradeço a presença da minha família que aqui se encontra hoje reunida e reza conosco nesta casa de clemência e de bondade e a cada um de vocês que aqui vem e se achega fazendo parte também de uma só família, a família da fé nossa saudação especial a você que reza conosco vamos agradecer por mais uma semana experimentada diante da graça de Deus pedimos nesta hora, na hora do anjo, o colo de Nossa Senhora, amparo dos nossos desamparos já vá apresentando as suas intenções para este santo texto todos nós vamos colocando no coração de Nossa Senhora nossos pedidos, nossas súplicas, nossas intenções para que tudo encontre espaço neste colo de mãe pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Pontos e Pilatos foi crucificado, morto e sepultado desceu à mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado ao direito de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Louvemos a Maria, filha bem amada de Deus Pai Ave Maria, chega de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Louvemos a Maria a mãe admirável de Deus Filho Ave Maria, chega de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Louvemos a Maria a esposa fiel do Espírito Santo Ave Maria, chega de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Nossa Senhora da Piedade rogai por nós São José rogai por nós Santa Maria Madalena rogai por nós ó meu bom Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia abençoai o Santo Padre o Papa Francisco abençoai o nosso Arcebispo abençoai todo o clero abençoai as nossas famílias as famílias do mundo inteiro e dai-nos a saúde e a paz Amém No primeiro mistério o anjo anuncia que Maria vai ser mãe do Salvador Meditamos neste mistério Isaías capítulo 7 versículos 14 a 15 Pois bem o próprio Senhor vos dará um sinal a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emmanuel ele vai comer coalhada e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem em Cristo cumpre-se a profecia do Antigo Testamento havia pela presença da Arca da Aliança no meio do povo esta consciência de que ao redor da Arca e das Tábuas da Lei manifestava-se a presença de Deus um Deus que caminhava com Israel nas suas luzes nas suas sombras o Deus que tira do Egito o Deus que cerca de carinho e proteção em Cristo Deus feito carne cumpre-se plenamente o desejo de Deus de estar próximo dos homens e das mulheres por isso que ele deve ser chamado Emmanuel Emmanuel quer dizer Deus conosco tão próximo dos homens que torna-se um homem e nós celebramos como sempre a Virgem Maria porque ninguém como ela esteve unida a este momento em que o Eterno toca o tempo a carne que Deus assume da humanidade é doada no ventre de Nossa Senhora por isso ela como ninguém é especialíssima na capacidade de nos aproximar de Deus e da sua presença Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria chega de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria chega de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria chega de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria chega de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre e o Papa, abençoai o nosso Arcebispo, abençoai todo o clero, abençoai as nossas famílias, as famílias do mundo inteiro e dai-nos a saúde e a paz. Amém. No segundo mistério, Maria visita, sua prima que esperava o percurso. Meditamos neste segundo mistério, a Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 1 e 2. Perseverai no amor fraterno, não vos esqueçais da hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem perceber. Maria cumpre neste gesto tão simples de ir à casa de sua prima Isabel este mandato, este mandato tão simples e tão singelo da hospitalidade, oferecer-se como morada, ter tempo para escutar quem se apresenta a nós, nas suas indigências, nas suas solicitações. Maria tem um coração que não é apressado em cima das próprias questões, mas um coração que considera aquilo que o outro é importante. Dê-nos esta graça, Virgem Maria, de darmos acolhida em nós para as reivindicações dos outros, termos a capacidade de interpretarmos os silêncios, termos tempo para gastar uns com os outros, assim como ela, mesmo sendo a mãe do Salvador, dispôs-se a ajudar a sua prima grávida nas necessidades próprias de uma mulher grávida. Maria experimentou o amor como serviço, como hospedagem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo de inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, abençoai o nosso Arcebispo, abençoai todo o clero, abençoai as nossas famílias, as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. No terceiro mistério, agora é Natal, em Belém nasceu Jesus o Redentor. Lemos neste mistério Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 9. Um ramo sairá do tronco de Gessé, um renovo brotará de suas raízes. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E no tremor do Senhor estará o seu prazer. Ele não julgará segundo o que os olhos veem, nem decidirá conforme o que os ouvidos ouvem. Julgará os pobres com justiça e com equidade arbitrará em favor dos humildes da terra. Ferirá a terra com o bastão de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto de seus flancos, a fidelidade o cinturão em volta dos rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará ao lado do cabrito. O bezerro e o leão pastarão juntos e um menino pequeno os guiará. A ursa, a vaca, pastarão juntas, suas crias deitadas lado a lado. O leão, como o boi, comerá palha. A criança de peito brincará na toca da cobra venenosa e no esconderijo da serpente. A desmamada meterá a mão em sua toca. Ninguém fará mal, ninguém matará. Em todo o meu santo monte, pois a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas recobrem o mar. O nascimento de Cristo cumpre a profecia da reconciliação. Isaías é muito forte na sua capacidade de trazer imagens que nos ajudam a compreender o sentido profundo da vida de Jesus Cristo. Cristo veio para restabelecer uma reconciliação entre os homens e Deus e os homens uns com os outros. A experiência que nós fazemos do Cristo leva-nos a construir menos muros e mais pontes entre nós. De modo que as diferenças, e todos nós somos tão diferentes na nossa história, na nossa maneira de pensar, não nos impeçam de nos encontrarmos uns com os outros. É isso que se diz da profecia de Isaías. Povos inimigos, pessoas diferentes, feitas uma só a partir da vinda deste menino, que inclusive terá uma outra maneira de julgar as coisas. Nós julgamos segundo o olhar, segundo nossas impressões, nossos traumas, nossos medos. Este menino, isto é o Cristo, terá capaz de ter um juízo de misericórdia. O Senhor nos dê a graça de derrubarmos as separações e as divisões entre nós. O Senhor nos dê a graça de julgarmos segundo a sua justiça e, sobretudo, a sua misericórdia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas detrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José. Rogai por nós, ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa. Abençoai o nosso Arcebispo. Abençoai todo o clero. Abençoai as nossas famílias, as famílias do mundo inteiro e dá-nos a saúde e a paz. Amém. No quarto mistério, Maria José, apresenta um menino ao Deus de amor. Contemplamos neste mistério a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós e completo que na minha carne faltam as tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Quando Maria apresenta o menino a Simeão, Simeão lhe dá esta profecia de que Maria é chamada a participar da paixão do seu filho. Um pouco como toda mãe participa dos sofrimentos e das dores dos seus filhos, tanto mais ela, que deu à luz o autor da vida, é chamada a completar na sua carne, em sua vida, a entrega do Salvador. Nós, peçamos nós pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, a graça de vermos em nossos sofrimentos e em nossos desencontros, a parcela da paixão de Cristo que nos falta completar. Cruzes todos temos, experimentemos nossa cruz unidos a Cristo, tendo sido alcançados pelo amor dEle. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José. Rogai por nós, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo de inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorri principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa. Abençoai o nosso Arcebispo. Abençoai todo o clero. Abençoai as nossas famílias, as famílias do mundo inteiro. E dai-nos a saúde e a paz. Amém. No quinto mistério, perderam Jesus, foi no templo que Maria o encontrou. Meditamos neste mistério, Mateus capítulo 6, versículos 33 a 34. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas o serão dadas por acréscimo. Portanto, não fiquem despreocupados com o amanhã, pois o amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. O menino, ao ser encontrado por sua mãe, diz estar na casa do pai, fazendo a vontade do pai. Este é o mistério daquilo que Cristo veio manifestar a nós. Fazer a vontade do pai e buscar estar junto com Deus. Porque Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus, são as únicas capazes de nos devolver a nós mesmos. As preocupações deste mundo nos enchem de ansiedade. Sequestram nossos pensamentos, nossa paz, nossa saúde, dividem famílias. Os bens deste mundo não podem pertencer a todos ao mesmo tempo. Mas os bens espirituais, a justiça de Deus, quanto mais se divide, mais se multiplica. Que Nossa Senhora da Piedade dê-nos a graça de buscarmos as coisas de Deus e as outras nos serão dadas por acréscimo. E quero rezar neste quinto mistério pela sua intenção especial. Todas as intenções aqui apresentadas no chat, cada pedido de oração, de saúde, por famílias, filhos, netos, por bênçãos. Cada uma dessas intenções apresentadas de um modo especial à Nossa Senhora da Piedade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós, Santa Maria Madalena, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, abençoai o nosso Arcebispo, abençoai todo o clero, abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro e dai-nos a saúde e a paz. Amém. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com Teu povo, nossa Mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com Teu povo, nossa Mãe sempre será. Infinitas graças os damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de Vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do Vosso poderoso amparo. E para mais nos obrigar, os saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Te convido agora a estender a sua mão sobre este copo de água aí na sua casa. Vamos invocar graças, bênçãos de Deus, vindas daqui do santuário de Nossa Senhora da Piedade, torrente das bênçãos dos céus. e esta água a ti seja fonte de consolo, proteção e conceda graças e bênçãos a todos aqueles que a tomarem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Rainha, Mãe de Deus, é Senhora, Nossa Mãe, Nossa Doçura, Nossa Luz, Doce Virgem Maria. Nós a ti clamamos, filhos exilados, nós a ti voltamos, nosso olhar confiante. Salve Rainha, Mãe de Deus, salve Rainha, Mãe de Deus, peço o auxílio do Cristo. Salve Rainha, Mãe de Deus, doce Virgem Maria. Cantemos, suplicando dela, a Mãe de Clemência e Bondade, a Nossa Benção. Dá-nos a benção, Mãe de Bondade, Nossa Senhora da Piedade. Dá-nos a benção, Mãe de Bondade, Nossa Senhora da Piedade. Nossa gratidão especial a cada um de vocês que rezou hoje, nesta noite conosco. Nossa gratidão especial a você que reza conosco, através dos meios de comunicação, TV, rádio, pelo Instagram, pelo Youtube. Nossa especial saudação a cada um dos membros e das membras da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que nos ajude a evangelizar. Se você ainda não faz parte desta família, arrisque-se, nos ajude, nesta hora, em tantas outras, a chegar a tantos corações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão dela, a Mãe de Clemência e de Bondade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ânimo, coragem e de impase que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.